Oi galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke sem identificador, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazendo aqui pra vocês, rapaziada, mais um episódio aqui da nossa série Jogando Naruto Mobile Global, família. Esse game aqui tá espetacular demais. E nesse vídeo, família, vamos tentar finalmente tentar pegar o Sasuke Uchiha, família. Eu não problemo ainda, mano. É um ninja muito OP e é um dos personagens mais roubados que tem aqui do jogo. Pra vocês terem ideia, mano, logo no início, quando você já inicia no game, pra você conquistar, mano, tem que comprar, rapaziada. E custa 5 reais, mano. Vou apertar aqui, tô built, ó. Você tá vendo aqui, ó. Preciso gastar aqui uma grana pra poder ganhar o personagem, mano. Mas dessa vez, família, eu vou pegar ele lá no Sumos, vou gastar aqui meus selamentos, ó. Vou mostrar aqui pra vocês também, ó. Tô com 41 selamentos, mano. Vamos conseguir pegar esse Sasuke, rapaziada. Esse personagem que eu amo demais. Você é louco, mano. Então vamos lá, família. Primeiramente eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui o modo história, ó. Nesse capítulo aqui da batalha entre o Sasuke e o Shimaru. Quem aqui lembra, família? Meus amigos. Então vamos fazer aqui, molecada. Então eu vou apertar aqui, challenge. Vamos lá, mano, ó. Já chegou aqui o Sasuke, bravo. Eita, tamo aqui na batalha do Orochimaru. Nossa, caraca, mano. Olha o Sasuke do Ushidori. Mano, esse personagem é muito bravo, família. Que isso, ele tá naquele modo dele original, né, mano. Essa é a forma original mesmo aqui do Urochimaru. Cabuloso, velho. O Sasuke tá com o homem. Só no Shidori zão bravíssimo. Eita, caraca, tem que defender, mano. Nossa, aí não, Orochi. Tama, tama o pai. Aí Sasuke. Mano, eu amo demais o Sasuke, velho. Pelo amor de Deus, esse personagem é muito bravíssimo, mano. Passar a peixeira. Defende. Vamos só com o Shidori zão, mano. Ou o Kirin, quer dizer, o Kirin, mano. Nossa, eu tô muito emocionado, velho. Olha isso, molecada. Caraca, já ficou aquele... a nuvem ali, mano. Que massa, velho. Bom, vamos passar a peixeira. Tão quase derrotando aqui o Tio Orochi. Só defender aqui, mano, ó. Pode passar a peixeira. E play, rapaziada. É igualzinho o Grandin, mano. Conseguimos amassar ali a parte original do Orochi. Nossa, agora vamos naquela dimensão dele, né, que ele controlou o Sasuke. Quem é que lembra, família? Quer assistir o anime no Orochi, porra, já tá ligado, né? Mano, olha esse Sasuke mais gostoso de jogar com ele. Imagina no PVP, mano. Por isso que eu tô em busca desse personagem, mano. Além de ser um dos nichos preferidos, mano. As habilidades dele é muito top, tá ligado? Eu também adoro personagens que são espadachins, mano. Tem espadas, tá ligado? Muito top isso. Caraca, passa a peixeira em mim? Ou toma aí, ó. Pode ficar esperto aí, ó. Kirin, moleque. E aí, olha o dano. Pô, tô muito emocionado, mano. Só não posso chorar nesse vídeo porque é embaçado. Ih, caraca. Olha o que o Orochi, passou a cobrada em mim? Aí não, Orochi. Malouco. Ele é o combo, mano. Tô ACD, hein? A gente passa a peixeira, mano. Tá ligado que o Sasukezão... Ó o Tudori. Tudorizão, moleque. Eu vou fazer o azar daqui, mano. Os caras, os capangas dele, vai estar tudo em cima de mim e tal. Nossa, Orochi. O que você fez isso comigo, moleque? Nossa, ele pombou, família. Agora eu tô ferrado. Nossa, uma cobrada. Ai! Nossa senhora! Não, 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 não. Ah, velho. Eu tô apanhando, mano. Não pode isso. Toma, toma. Leia. Toma, Orochi. Leia, moleque. Boa, rapaziada. Que bravo, mano. Pô, então ele fica a parte ali do Sasuke, né? Do modo história. Agora eu vou mostrar pra vocês, mano, os eventos que tem aqui no jogo. Família que atualizou. E olha quem chegou, rapaziada. Itachi Suzano, mano. Meu amigo, esse personagem aqui, cê tá doido, hein? Vou mostrar aqui as habilidades dele aqui, ó. Vamos aqui na skill número 1, ó. Ele tá meio bugado, né? Mas é o Yasaga Magatama. Vamos aqui pra skill número 2. Ó, a materaço, mano. Olha a materaço dele. A menina fica queimando ali, cê tá doido, ó. Olha isso. Olha que quebrado, mano. Que materaço é esse, hein? Vamos ver que era o Ultimate Jutsu, hein? Suno. Olha isso. Suno, moleque. É parecido mesmo com o do Naruto Mobile, né? Ouro. Solta ali a espada de Totsuka. Mano, que massa, velho. Então esse aqui, o Itachi Suzano, ele é o personagem lendário aqui no jogo, mano. E tem como a gente testar também esses novos personagens que tem aqui, família. Ó, o Sasori, mano. Esse Sasori aqui, quando ele teve na luta lá entre a Tio e a Sakura, né? Quem é que lembra, mano? Deixa eu te dar pra ver se o personagem é legal também, mano. Aqui, ó. O Sasorizão. Isso, ele parece ser bem roubado, hein, mano? Vamos ver aqui, ó. Chegou o personagem dele. Tá pega! Nossa senhora! Esse personagem aqui, mano. PVP, tá ligado? Ele é rápido pra caraca, mano. Que da hora as habilidades dele. Joga ali um foguzão. Bravíssimo. Nossa, sai rasgando aqui, moleque. Nossa senhora, mano. Que isso, hein? Roubado bem pouquinho, tá? Moralzinha mesmo. Já passei ali o Apple. Olha, ele fica andando ali, mano. Nossa senhora, ele fica assim, mas ele não quebrava, mano. Vou botar o ultimate juts, hein? Vamos lá, o ultimate juts, ó. Eu vou com aqui as marionetes. Ó, moleque. Aquelas mil marionetes, né? Quem é que lembra da batalha dele com a sacra da tio? Mano, que personagem massa, velho. Então tem vários personagens mesmo, rapazes, que a gente pode testar, ó. Vamos lá, família, ó. Temos aqui 40 selamentos, né? E também uma com as magadamas. Bora, só vou gastar esse um aqui, mano. Vamos ver, rapaziada. A pergunta é que não vai ter nada, né? Só patrolar vocês mesmos. Agora sim, molecada. Se fosse um por mim, mano, ó. E eu quero muito Sasuke, velho. Vamos lá, molecada. Vou gastar aqui 10. Chama. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Eu tenho que pegar o Sasuke, mano. Algum personagem OP. Vai, jogo. Vai, jogo. Vamos ver, vamos ver, mano. Eita, brilhou ali, rapaziada. Vamos ver, mano. Nossa, peguei o Gai, mano. Caraca, molecada. Olha o Gaizão, mano. Pô, o Gai é brabo, mano. Vai brincando com ele. Ele é um personagem meta aqui, tá? Então, pegamos aqui o Gai sensei, moleque. Boa. Mas eu não queria aquele Sasuke, né? Mas vamos lá. Vamos gastar aqui mais 10. Vamos lá, jogo. Vamos lá, jogo. Persona de dourado, mano. Opa, persona de dourado. Ah, me deu cancro, mano. Merda, velho. Cancro não. Gastar mais 10. Jogo, jogo. Me dá um Sasuke, mano. Por favor. Velho, dessa vez aqui não foi muito bom. Gastar mais 10, velho. Vai, 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 vai. Brilha, 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 mano. Dourado, velho. Vamos gastar mais 10, mano. Vou gastar aqui as magatanas que eu nem sabia. Vamos lá, vamos lá. Dourado, dourado. Isso. Quem é agora, mano? Kurenai, viado. Nossa, mano. Não é Kurenai não, velho. Me dá um Sasuke, jogo. Nossa, pegamos o Gai e também a Kurenai, mano. Nós conseguimos pegar aqui. Esse personagem aqui de Konoha, né? Olá, moleque. Esse personagem que eu tenho, rapaziada, ó. O tio tá ficando fome. Legal, hein? Nós pegamos aqui o Gai-sensei, ó. Ó o Gaizão, mano. O Gaizão, ele é um personagem meta, família. Também pegamos a Kurenai, mano. O Gaizão também deve ser bem legalzinho, né, família? Mas vamos lá, rapaziada. Vamos aqui nos eventos que eu guardei uma surpresa pra você, moleque. Então você indo aqui nos eventos, ó. E completando aqui essas missões. Onde é que tem essa moedinha aqui, ó. É prateada, tá ligado? Você consegue pegar outros prêmios, família, ó. Como esse prêmio aqui, família. Vocês podem ver, já tô com 15.300 e pouco, né? E você juntando tudo isso, família, você consegue pegar essa cartinha aqui, molecada, ó. Com essa cartinha, você pode escolher um desses personagens, rapaziada. E qual desses personagens vocês acham que eu vou pegar, moleque? Vocês estão ligados, né? Olha o menorzinho aqui, família, ó. Então vamos comprar, mano. Nossa, meu coração tá batendo, mano. É esse aqui mesmo, né? Beleza. MP render. Comprei aqui o bagulho. Agora vamos aqui, ó. No inventário, mano. Tá aqui, molecada, ó. Só que antes disso, ó. Tem esse 25 aqui, hein? Ó, parece que dá pra pegar os fragmentos ali de algum personagem também, mano. Nossa, rapaziada! Dá pra gente escolher aqui os fragmentos de algum personagem, mano. Ó, tem o Sasuke Magda, tem o Sasuke Taka, né? Ah, dá pra pegar 25 fragmentos, mano. A gente pode escolher um personagem épico, né? Ó, tem o Narutinho aqui também, mano. Só que eu acho que eu vou pegar o Itachi, pô. A gente aqui é roubado pra caraca, tá ligado? Vamos selecionar aqui o Itachi, mano. Vamos pegar um 25 fragmentos dele, pô. E agora, família? Finalmente, hein? A gente pode escolher um personagem desse naquela cartinha que a gente pegou. Então vamos lá, vamos escolher quem é isso? Sarsuke Taka roubando. É, tô selecionando o Sasuke mesmo, né? Aperta confirmar. E é isso, meu irmão! Nossa, rapaziada, caraca, mano. Ah, tá bom, moleque. Pegando o Sasuke, mano. Caraca, eu já tava muito atrás dele, velho. Já tava bolado, viado. O Sasuke é meu, pô. Caramba, mano. Vamos lá, família. O meu é bem que amparou, mas já voltou ali novamente, né? Tá aqui, rapaziada. Sasuke Garigá, hein? Vamos lá, molecada. Começa aqui. 3, 2, 1. Chama. Ó, que já pegou ali, viado. Que merda, hein? Vamos lá, vou. Vou ter um combozinho aqui, ó. Vai, garinha. Vai, garinha. Solta aqui a corona, ó. Boa. Puxa. Ó, como, moleque? É que eu tô discutindo, ó. É o garinha, pô. Vai daqui, sai daqui. Vai defender aqui rapidão, mano. Fica esperto, tá ligado? O menino tá batendo ali sozinho, as ideias. Ó, o burrão, ó, o burrão. Fazer um combozinho aqui nele. Nossa, mano. Pra cá, pra cá. Vem esse, gaidão. Chama, moleque. O gai é personagem meta aqui, velho. Olha o combo dele que é legal, ó. Ai, deixa eu cair, mano. Vaza, vaza, vaza. O que eu adoro? Ai, caraca. Nossa, mano. Vamos bater ali. Boa, gaidão. Boa, gaidão, moleque. Vamo, pai. Vamos bater, ó. Vai pra cá, vai pra cá. Sota aqui os cachorros, mano. Olha, ele pega ele lá embaixo mesmo, mano. Boa, deve ter conseguido derrotar. E boa, agora eu vou soltar o ultimate juntos, hein. O tempo que ele vai vir agora. Deixa eu ver ele aqui, saco. Boa, vai. Vai contra as casquinhas, toma, cara. Deixa eu ver da hora. Vaza, vaza, vaza. Vem, moleque, vem, moleque. Chama. Chama, chama. Chama o pai, moleque. Olha as casquinhas, rapaziada. Olha o combo do menor. Vamos amassar aqui a cona, tá ligado? A casca. Toma, toma. Vamos no combo. Deixa eu cair. Vem, 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 vem. Tô ligado, moleque. Mas tem gol, mano, ainda, ó. Vamos lá. Chama. Tô ligado. Deixa eu fechar aqui, ó. Agora sim, rapaziada. Que rim pra penalizar, moleque. Toma, é isso, rapaziada. Chama do Sasuke, moleque. Boa, família. Amassamos aqui do PVP. A gente tá diferenciado, hein? Eu gostei demais. Pô, a competinha legal, mano. Tô feliz demais, rapaziada. Então, eu espero que vocês tenham curtido bastante. Se você gostou, aproveita o likeão. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho pra não perder os conteúdos aqui nesse novo jogo do Naruto Mambaio Global. Aqui no canal Sasuke Vingador, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, falou. Até mais, manos. Falou. Música Tchau, 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 tchau.